Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Iniciando uma playlist para o concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. O edital deverá ser publicado em breve. Nós temos no nosso canal duas playlists. Playlist 1, conhecimentos pedagógicos abordando temas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e Constituição Federal. A playlist 2 contém conteúdos específicos de matemática. Portanto, vocês que estão interessados no concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, acessem o meu canal e cliquem nas playlists. Nós vamos resolver uma questão de matemática que foi proposta pela Banca Fundação Vunesp em um dos concursos realizados anteriormente. Então, vamos para os comentários desta questão. Em certo dia do ano, em uma cidade, a maré alta ocorreu à meia-noite. A altura da água no porto desta cidade é uma função periódica, pois oscila regularmente entre maré alta e maré baixa. Ou seja, a altura da maré aumenta até atingir um valor máximo, que é a maré alta, e vai diminuindo até atingir um valor mínimo, que é exatamente a maré baixa, para depois aumentar de novo até a maré alta. E assim por diante. A altura Y em metros da maré, nesse dia, no porto da cidade, pode ser obtida aproximadamente pela fórmula Y igual. Então, Y é a altura da maré. 2 mais 1,9 multiplicado pelo cosseno de π, dividido por 6t, onde t é o tempo ocorrido em horas. Após a meia-noite, analise as afirmações a respeito dessa situação. Então, nós temos situação 1. No instante T, 3 horas, a altura da maré é de 3 metros. 2. No instante T igual a 6 horas, ocorreu a maré baixa, cuja altura é de 0,1 metros. 3. No instante T igual a 12 horas, ocorreu a maré alta, cuja altura é de 3,2 metros. É correto o que se afirma em... Então, nós temos aqui as alternativas. Como nós temos 3 itens, nós temos que examinar cada um desses itens. Aquela dica que sempre nós damos. A partir do momento que vocês analisam o primeiro item, vocês devem eliminar algumas opções, algumas alternativas. Então, vamos iniciar da seguinte forma. Quando for 3, ou seja, 3 horas, vamos verificar a altura da maré, substituindo o valor de T nesta função aqui trigonométrica. Então, nós temos Y igual a 2 mais 1,9 cosseno de π sobre 6 vezes 3. Como nós temos aqui o denominador 6 e o numerador 3, eu posso simplificar. Dividindo por 3 dá 1 e aqui por 6 dá 2. Então, nós temos aqui que Y, que é a altura da maré, vai ser 2 mais 1,9 cosseno de π sobre 2. Agora, nós temos que saber o valor do cosseno de π sobre 2, que é um ângulo notável. Então, nós temos que relembrar sempre aqueles arcos notáveis e as extremidades da circunferência trigonométrica. Então, nós temos aqui 0, 30, 60, 90, 180, 270. Logicamente, 360 volta para 0 graus. Então, cosseno de π sobre 2 é 90 graus. π sobre 2 radianos corresponde 90 graus. Então, nós temos aqui que o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, substituindo aqui, nós temos Y igual a 2 mais 1,9 multiplicado por 0, que dá 0. Então, Y vai ser exatamente 2 metros. Então, a maré no instante P igual a 3 está a 2 metros. Então, verifiquem, este item aqui está correto. É verdade. Então, se vocês observarem nas alternativas, como 1 é verdadeiro, nós já eliminamos a alternativa B somente. Então, vamos agora calcular quando T é igual a 6 horas, substituindo na expressão trigonométrica aqui. Então, Y é igual a 2 mais 1,9 cosseno de π sobre 6 vezes 6. Novamente, aqui nós temos o denominador 6 e o numerador 6. Podemos, corta-corda, simplificar. Resta, então, Y igual a 2 mais 1,9 cosseno de π. Lembrando, π representa 180 graus, π radianos 180 graus, que é a extremidade do segundo quadrante. Então, nós temos aqui, pela tabela trigonométrica, cosseno de π vale exatamente menos 1. Então, substituindo aqui, nós teremos Y é igual a 2 mais 1,9 vezes menos 1. 1,9 vezes menos 1 dá menos 1,9. Então, Y vai ser 2 menos 1,9. Logo, a altura da maré no instante T igual a 6 horas vai ser exatamente 2 menos 1,9 dá 0,1 metros. Portanto, este item 2 aqui também é verdadeiro. Observe, se este item é verdadeiro, nós podemos eliminar alternativas. Esta C está eliminada e a letra E está eliminada. Então, com a análise destes dois itens, já eliminamos duas opções. Restam somente A, A ou D. Logicamente, nós temos que examinar o item 3, no instante T igual a 12. A altura é de 3,9 metros. Vamos verificar se este item é falso ou verdadeiro. Então, para T igual a 12, substituindo lá, nós temos Y igual a 2 mais 1,9 o seno de π sobre 6 vezes 12. De novo, nós podemos simplificar. Este 6 com este 12 vai dar exatamente 2 no numerador. Logo, esta expressão aqui, mais simples, será Y igual a 2 mais 1,9 cosseno de 2π. Olhando na tabela dos ângulos notáveis, 2π é exatamente 360 graus, que é congruente a 0 graus. Então, nós temos que o seno de 2π, que é equivalente ao cosseno de 0, vale 1. Então, isto aqui é 1. Logo, nós temos Y igual a 2 mais 1,9 vezes 1. 1,9 vezes 1, 1,9 mais 2. Temos, então, exatamente 3,9 metros. Vejam o item. No instante T igual a 12 metros, ocorre maré alta, cuja altura é de 3,9 metros. Portanto, isto aqui também é verdadeiro. Se este item é verdadeiro, nós temos como alternativa correta a letra A. Questão bem interessante em um dos concursos realizados pela Fundação VUNESP para a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Portanto, vocês que estão interessados no concurso da Secretaria Estadual de Educação, concurso para professor de matemática, acessem o meu canal e iniciem os estudos. Gostaram? Então, não esqueçam, façam sua inscrição no meu canal. E vocês que estão interessados em receber as notificações das videoaulas específicas de matemática e também de conhecimentos pedagógicos, ativem o sininho. Assim, vocês receberão as notificações para este concurso da Secretaria Estadual de Educação, cujo edital deverá ser publicado em breve. A banca é a Fundação VUNESP. Gostaram? Então, dá aquele famoso like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e é uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas. E aquele recado vai prestar o concurso cuja banca é a Fundação VUNESP? Cliquem na playlist Concurso Secretaria Estadual de São Paulo Banca Fundação VUNESP. O link é o link.